Agora sim a gente vai trazer aquele caso que eu chamei no começo do nosso BG e eu vou pedir a sua atenção, aliás o seu carinho, o seu cuidado ao ouvir essa história. É uma família aqui de São José do Rio Preto, a mamãe Érica, que está lutando aí contra o tempo para salvar a vida dessa menininha que a gente está vendo aqui, que é a Isis, essa lindeza. A Isis que tem apenas seis aninhos, a gente viu a foto dela de cabelinho, mas ela já passou pelo procedimento, pela quimioterapia. Ela já iniciou um tratamento que infelizmente acabou não correspondendo às expectativas. Por isso ela precisa agora de uma outra químio, de um outro tratamento que custa cerca de dois milhões de reais. É um câncer muito raro, único. A família foi pega assim de surpresa com essa notícia. E aí há quatro meses, gente, a vida deles mudou assim de cabeça para baixo. Vamos acompanhar porque o Yuri Macri foi até lá e traz a reportagem para a gente agora aqui na tela do BG. José Dalben, Balanço Geral hoje está aqui na casa de uma família... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Ela está passando agora pela quimioterapia tradicional aqui no Brasil, né? Que a gente tem um protocolo e vamos aguardar também ver se tem resposta, né? Porque a gente tudo depende do organismo dela. Ele é quem vai direcionar a gente assim, ó, vai ter um ciclo, vai ter dois, vai ter três. A gente está muito confiante em Deus que vai dar tudo certo. O pessoal de casa está se perguntando, né? É o sangue dela é o sangue dela que vai dizer para o organismo dela que vai responder. Não é a fisionomia dela agora, essa alegria que vai dizer para a gente se ela está bem ou não. É todo um processo aí, né, filha? É uma criança que todos esses meses, ela nos dá força. As pessoas falam, como que vocês conseguem sorrir, né? É o que perguntam para a gente. Nossa, que família, né? É porque você não conheceu, né? A hora que você está perto dela, ela nos dá uma... Bom, há pouco tempo que você está aqui com a gente, ela nos dá uma força, assim, de lutar. Na UTI, as pessoas são apaixonadas por ela, porque todo mundo, né, no hospital inteiro movimenta, porque o espírito de luz que ela tem nos dá força. Ítulos, é que não tem como, gente. É por isso que eu te perguntei sobre isso, né? Sobre esse quesito mesmo de riscos, né? O que a equipe... Por que é tão importante, né? Devido ao risco, precisa ser rápido. Por que existe o risco? Existe um risco muito grande, é um neuroblastoma com uma agressividade muito grande, é um grau 4, acho que é o grau máximo que tem para uma criança, é gravíssimo. E é uma corrida contra o tempo, porque em menos de seis meses, teve várias intercorrências. E cada vez as intercorrências vão ficando mais graves. Então, o quanto antes a gente conseguir a medicação para atendê-la, vai ser de grande valia aí para o tratamento. É, 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 é... Quando acontece a ressentiva, o que que acontece com o câncer? Ele estava, a gente estava lutando com um tipo de câncer, que era pleura dos pulmões, coração e suprarenal, tal. Aí fez o tratamento, já nesse exame que descobriu o outro, ele já está quietinho, não tem mais nada na imagem. Porém, apareceu em outros lugares, então eles driblaram a químio comum que ela estava tomando. Por isso que teve que pedir essa outra, entendeu? Que ela já estava tomando uma químio mais forte do que o normal, porque ele já era agressivo, então eles já entraram com a medicação mais agressiva. Então, seria o último tratamento que ela teria que fazer, ela já fez de primeiro. Por isso que tem que ter essa medicação mais avançada que não tem no Brasil. A gente sabe como a Record Rio Preto abrange esses municípios, tanto o Noroeste como o Oeste Paulista, e a gente sabe como a nossa audiência tem esse poder da empatia. Quantas e quantas vezes nós mostramos pessoas aqui no Balanço Geral e tiveram a vida de fato transformada. Então, hoje o nosso pedido é que se você tem alguma quantia mesmo, que você entre em contato com a família, a gente vai deixar o WhatsApp aqui na tela de vocês, para que vocês chamem a família. Chame o Ito, chame a Érica. A gente vai deixar aqui o telefone da Érica, que está aqui na pauta, que é o 17-991-16-4339. Chame a Érica, está aparecendo na sua tela. Pode ser R$10, pode ser R$5, pode ser qualquer valor. Neste momento, exato, pode parecer irrisório, pode parecer pouco, mas para essa família, se cada um fizer um pouquinho, a gente tem um muito, né? Muito, é o que eu falo para todo mundo. O pouco para você, pode ser muito para a gente. Com certeza. Qualquer valor é bem-vindo, né, Isis? Josi, a gente finaliza a nossa conversa com a Érica, com a Isis, com o Ítalo, trazendo todas as informações e eu pedindo mais uma vez. Eu sei que muita gente tem carinho pelo seu trabalho, pelo meu trabalho, pelo trabalho de todos nós aqui da Record Rio Preto. Então, a gente pede encarecidamente, mais uma vez, se está sobrando algo aí e quer destinar para uma família, destina aqui para essa família Rio Pretense. Porque, às vezes, pode ser R$2, R$5, R$10, ou quem talvez tenha uma quantia maior, entre em contato com a Érica, é o 17-991-16-4339. Com imagens do meu grande amigo Edmilson China, a gente retorna ao estúdio do Balanço Geral e até a próxima. Obrigada, Yuri, que você volte aí e mostre a Isis super bem, né? A gente estava comentando aqui nos nossos bastidores, aqui no nosso estúdio, inclusive tem uma mãe aqui comigo no estúdio, que é a Fê, que é meu braço direito aqui nos nossos merchan, que ela não conseguiu segurar as lágrimas, né? Porque para quem é mãe, eu ainda não tive essa dádiva, não recebi essa bênção ainda de Deus, mas para quem é mãe, mas sinto também porque tenho um sobrinho e sempre fiz matérias assim, mas para quem é mãe é muito difícil ver uma cena dessa, para quem é pai, Piquica também está aqui no estúdio, desolado, porque quantas vezes eu e o Piquica, nós que trabalhamos juntos tantos anos, a gente não acompanhou matérias assim. E aí a gente saía dessas reportagens, a gente desabava, né? É verdade, a gente tem que segurar aqui, às vezes, a nossa emoção, ou às vezes a gente não segura também, porque a gente é ser humano, porque você sente o que a família está passando. Eu especialmente conheço a Erika há muito tempo, é uma comerciante aí abençoada, sempre muito alegre, e ela já tem um filho, que já é adulto, já, e depois de muito tempo veio a Isis, que a gente fala que é a raspinha do tacho, né? Veio essa menina linda, e aí de 3, 4 meses para cá, essa doença apareceu na vida da família, é um câncer realmente gravíssimo, e você que acompanhou na reportagem, a químio deu certo, ela fez o tratamento, apresentou um leve resultado, conseguiu sanar, onde o câncer estava, mas aí surgiu em outro local, porque vai se alastrando, porque é gravíssimo realmente, a vida desse teu lugar. E aí tchau, e aí tchau, 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 Ela vai conseguir a cura e que Deus abençoe, né? Porque milagres existem e acontecem. E eu torço para que logo, logo a Isis fique bem e que esse remédio chegue. A gente tem tantos empresários aqui na nossa região, né? Tanta gente que pode ajudar, que pode colaborar. Tantos advogados também, de repente, entrar com uma ação mais séria na justiça para que esse remédio venha. E aí, por isso, a família está fazendo uma vaquinha. O telefone está aqui na tela para você entrar em contato, tá bom? Você que ficou sensibilizado, você que queira ajudar, queira também dar um pouquinho de esperança para essa família, ou queira ligar para a mamãe, para a Érica, para o papai, aí conversar com eles, dar uma mensagem de apoio. Eu acho que vai fazer toda a diferença. 17-991-16-43-39. E a gente está junto com vocês também nessa luta, tá bom? Que Deus abençoe vocês e que 2024 seja muito diferente do que ocorreu agora em 2023, tá bom? E a gente está junto com vocês também.